A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, piscão, cara, piscão, cara. Ai, piscão, cara. Para de choc, cara. Eu tenho letra, hein. Piscão, tá, 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 tá. A letra da música. Você tem a letra? Tenho. Canta aí, tá, tá, tá. Ai, eu tenho a letra. Tenho. Ah, então tá. Aham. Aham. Última vez, hein? Com caráter, teu balda. Com orgulho, eu venho apresentar. Laura de Luiz Gonzaga. Nossa, Bia. Introdução. Me dá, me dá. Me dá, me dá. Segura aqui pra mim. Aham. Peraí. Tá, 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 tá. Segura aqui. A todo mundo da oficina. Amiga, eu não... Tá, tá. Amiga, eu sei a letra. Eu sei a letra, claro. Eu sei a letra, eu sei. Ah, tá. O que você não falou antes? Ah, eu canto uma parte e você canta. Você canta uma parte e outra hora. O amor. Então tá, vamos lá. Última vez, vamos lá. Com caráter, teu balda. Com orgulho, eu venho apresentar. A aula de Luiz Gonzaga. Vamos lá, Bia. Introdução. A todo mundo da oficina. É cantando por meu bem. Sim, sim, sim. Tenho o coração bom dia. E você não vai pedir. Sabia, vem lá também. Sim, sim, sim. A todo mundo da oficina. Tem o coração bom dia. E você não vai pedir. Sabia, vem lá também. Sim, sim, sim. Tu que andas pelo amor, sabia? Tu que cantas pra voar, sabia? Tu que cantas pra carinho, sabia? Alivia minha dor, tem pena a Deus, sabia? Diz por favor, sabia? Tu que cantas pra carinho, sabia? Onde anda meu amor, sabia? Obrigado! Obrigado!